A paralisação econômica não deriva de decretos de governadores, porque se fosse assim, obviamente ela não estaria ocorrendo na China ou na Europa. O que é preciso entender é que nós temos apenas uma forma séria e decente de retomar a atividade econômica, qual seja, vencer a pandemia. Então, paradoxalmente, quem quer retomar a economia o mais rapidamente possível são aqueles que, neste momento, estão tendo a coragem de sustentar as medidas preventivas. Porque sem as medidas preventivas, nós teríamos mais casos e mais mortes. E alguém acha que as cadeias produtivas, que as cadeias globais de oferta e demanda vão se estabelecer num contexto de grave pandemia? Alguém acha que haverá investimento privado com pessoas morrendo? Então, nós temos que entender que não há contradição, a não ser por uma falácia ideológica, entre defender a vida e a economia. Só há um modo verdadeiro de defender a economia, ou seja, defendendo a vida, que é a premissa para que a atividade econômica funcione. Nós temos tido, infelizmente, o atraso, o retardamento da retomada da economia, em razão da atitude do presidente da República. Ou seja, ele é o principal impedimento ao restabelecimento da normalidade, porque ele está há dois meses com uma agenda errada, tentando fazer aquilo que ele não pode fazer.